É noite de louvor É noite de louvor Não tenho hora pra sair da presença do Senhor Ah, é noite de louvor Ah, é noite de louvor O som já tá ligado, eu já tô preparado DJ aperte o play, é hora de adorar Aqui não tem flia e não tem confusão Estamos reunidos, todos em comunhão A festa começou quando Jesus entrou na minha casa E fez morada A festa começou quando aceitei carregar minha cruz A vida nesse mundo sem Jesus pra mim Não tem mais graça, é tão sem graça A vida nesse mundo só tem graça quando tem Jesus Não tenho hora pra sair da presença do Senhor Ah, é noite de louvor Ah, é noite de louvor Oh, é noite de louvor É noite de louvor A festa começou quando Jesus entrou na minha casa e fez morada A festa começou quando aceitei carregar minha cruz A vida nesse mundo sem Jesus pra mim não tem mais graça, é tão sem graça A vida nesse mundo só tem graça quando tem Jesus Não tenho hora pra sair da presença do Senhor Ah, é noite de louvor 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 Ah, é noite de louvor